Canoa de Véu Liguida Canoa de Véu Liguida Quantas rocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vais Se algum barco te abalrou Nunca mais voltas ao carro Nunca, nunca, nunca mais Canoa de Véu Liguida Que vens da boca da bala E trazes-me na aranja e branca Gemidos de uma guitarra Que o arraiz prendeu a vela Se adormeceu deixado Agora, muita cauda ela Não vá no mar a rodá-la Canoa Conheces bem Quando há norte pela proa Quantas rocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vais Se algum barco te abalrou Nunca mais voltas ao carro Nunca, nunca, nunca mais Canoa Por onde vai Se algum barco te abalrou Nunca mais voltas ao carro Nunca, nunca, nunca mais Nunca mais voltas ao carro Nunca mais voltas ao carro Nunca mais voltas ao carro Nunca mais voltas ao carro